Gool! É falta para o São Paulo bater pelo lado esquerdo do campo São Paulo 0, Palmeiras 0, final do Paulistão 92 Vem bola na área, afasta, a defesa voltou Pra Cafu, batendo o primeiro, gol! Gool! Golaço do São Paulo! Cafu, um golaço do Tricolor! Bola levantada pra área, a defesa do Palmeiras afastou Cafu de primeira de esquerda, não é um pé bom Mas pegou na veia da bola e botou no fundo do gol do goleiro César no Palmeiras Abre o placar para o São Paulo Cafu São Paulo 1, Palmeiras 0 Miller toca pra Ronaldo Luiz, Ronaldo Luiz devolveu pra Miller Lá vem Tricolor pela esquerda, passa Ronaldo Luiz Miller levantou na área, pega Cafu, tocou de cabeça pra Raí Livre, bateu o gol! Gol do São Paulo! Raí! Que grande jogada do Tricolor! Miller levantou na área, a bola parecia perdida O Cafu, uma elasticidade incrível Conseguiu evitar a saída e tocou de cabeça pra trás pra Raí Bateu de voleio, bonito pro fundo do gol do Palmeiras! São Paulo 2, Palmeiras 1! Vem São Paulo, domina Miller Miller fez a fita, grande lance do Miller, rolou pra Palinha livre Pra fazer, bateu, defendeu César! Grande jogada do Miller, rolou pro Palinha, o César salvou com o pé O São Paulo insiste, bola tocada pra Valber Valber dominou, passou o Cafu, é pra ele, Cafu foi na de fundo Chegou na de fundo, levantou pra área Pra Raí, tocou de cabeça, atrapa e gol! Gol! Do São Paulo! Raí de cabeça, ele tocou! A bola pegou no travessal e passou a linha do gol! Curtam em super câmera lenta! A bola passa a linha do gol! É o terceiro gol do São Paulo, domina Miller Raí! São Paulo 3, Palmeiras 2! Vem Raí pra cobrança do pênalti Pode fazer o quarto gol do São Paulo O terceiro dele, Raí no jogo Autorizado, partiu, Raí, bateu, gol! Gol! Do São Paulo! Raí cobrando pênalti Ele vai comemorar com o Zete Com categoria, Raí bateu firme de pé na direita No canto direito do goleiro César do Palmeiras Ele foi até pro canto certo Mas foi indefensável um chute forte de Raí Fazendo o quarto gol Pra delírio da torcida tricolor do Morumbi No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 1992 O São Paulo faz O quarto gol Raí, Raí, Raí Número 10 São Paulo 4, Palmeiras 2 Tchau, 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 tchau